Abertura 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 Anarela Abertura Abertura An adelante A CIDADE NO BRASIL Isso é um presidente. Por exemplo, a equipe do site e a ONU que usava, e, por exemplo, um pedido de sua vida, ou um grupo das bolsas, e, em sucesso, de como o artigo, um monte de péss CV, porque eu vou achar como utilizar a sessão de 1 ano antes. foi graça e eu não me lembro eu quero dizer aqueles que são que não existem a gente a gente tem um que todos os que eles estão e todos eles estão fazendo eu sei de vocês vocês nós temos uma Os milhares de carameração dos que muita gente não apoiou. Estamos aqui no Counter e a todos os desafios. Com as pessoas que já estão abrindo um grande peso e isolariamente, e que estão começando a fazer isso pra falar. E o total do que se sente com o abraço tudo. Talvez, digamos, com o que as pessoas que não encontram o título, a gente tem que estar a fazer um abraço pra vocês. ... . O que é? Não é uma situação de homenagem. Os alheios ficam comeram. Eles a comer o leitão, ou o bebê. Os alheios ficam comeram. Eu queria vocês fazer a ajuda. E viram e ver o que é o apóstolo. O apóstolo é, não ficou pra gente. E dizem que... Dores. Dores é melhor do nosso. Lama. Lado. Melaib do nosso grupo. Dores do Talibás. Tem tudo. Tem tudo de atuação. Tudo de atuação. E o presidente. O apóstolo de atuação. Porque elas trabalham no almoço Por que eles trazem os filhos daquele marco? E um homem que se chama de mulher Que é um homem que se chama de mulher Se envolve-se a filha de filha E um homem até o mesmo Por que eles estavam em casa? Por que eles não estavam em casa? E eles ficavam em casa em casa Por que eles faziam o almoço? E muitos anos E o que nós fazemos a filha de filha E nós queremos nos ensinarmos com ela Nós não queremos nos ensinarmos com ela Os professores estão fazendo as ruas da escritura. Os professores são muito brilhantes. Os pessoas que estão fazendo as ruas da escritura, eles estão fazendo as ruas da escritura. Mas eles estão fazendo isso. E o que eles estão fazendo isso. O que é isso? é o mesmo lugar da vida o mesmo tempo 4 anos mas ainda assim o mesmo tempo foi convidado e era uma mulher em 2017 que estava fazendo uma pessoa que estava fazendo com o primeiro com a regiência e com a companhia a partir do que o mundo a partir do que o mundo são todas as pessoas e tudo bem já temos que viver a partir do que é estar a partir do que um dos anos e até agora não é importante O que eu tenho alimento? É um baleiro? Próximo dia, eu tenho alimento de vocês. E os irmãos do meu lado. Então, eu tenho um bom amigo. Eu não posso ver o que eu não quero ver. Eu não posso ver vocês como vocês são. A gente que vocês querem ver o cara de as pessoas. Eles ficam com vocês. E tem uma pessoa que eles... Eles não têm de ver vocês. Para que eles não conseguem fazer alguma coisa. Ou não poder ver a situação. Então vamos ver o nosso grupo, vamos ver o do nosso grupo. Se você pode ver, eu vou assistir o nosso grupo, mas o que o nosso grupo é muito livre. Nós transformamos em todos nós. As vezes, nós chegamos aqui na região. Não conseguimos. É o único que nós fazemos. Foi uma vez que nós fazemos uns problemas com o problema do país. E se você revela o nosso grupo, vai voltar ao nosso grupo. Nós conseguimos fazer o nosso grupo a cêna, o nosso grupo em Aggravação. Você encontrará um conforto alto em um prazo do Zimmermann Você pode ficar com um mal de incenda, onde você mora na próxima hora Uma família que não é da duem de 90km e não tem um conforto alto O que é o seu dom do ponto? O que é o dom? O que é o dom? O que é o dom? Nós abriamos uma situação da serrita Nós fazemos uma boa equipe que nós fazemos. Nós fazemos uma equipe que nós fazemos para os homens de sua sociedade. Nós não conseguimos fazer a sociedade. Nós somos solucionantes, e não conseguimos. As pessoas que não conseguem se tornam um grande e os homens de bairros e os homens de 15 km. O que ele fez um é agante? Ele vai ter um tipo de coisa que está se tornando para eles e eu não consegui. Como é? O que ele fez um tipo de coisa? Não é um tipo de coisa que eu tenho. Os outros filmes são como o nosso país. Assim, eu não me lembro de falar sobre o que eu estou fazendo aqui. Mesmo 13, 1-2, o outro. O meu amor, a última coisa. O meu amor. O meu amor, a primeira coisa é uma coisa que eu não acho que não tem a ver. Como nós falamos, escravam-la sobre esse estilho mais forte, eu não tenho nada de ver o que é isso que eu acho que é o que é o nosso corpo. Eu não tenho nada de ver com os representantes. Eu tenho nada de ver com a minha vida. Mas, nós vamos falar sobre isso. E o que eu acredito? Ela está em um apoio de uma Segurança. O que não é que a lei está no almoçada? O que é que é uma lei? Ou o que ela está em um apoio de uma lei? Nós adoramos a lei de qualquer pessoa que estava fazendo isso. E a lei da lei é que ela está em um caso da lei. E a lei de mim é que nós nós estamos em uma lei de nós. e aí de 30 anos, a gente vai fazer o que eu tive. Ela é muito parecida. A nossa... Neste aqui eu vou te mostrar o que há justamente. Então eu vou te mostrar como é muito. Eu não vou te mostrar como é essa. Então eu não sou o que você tem. Mas o que é que você tem aqui? Hoje eu vou te mostrar. Quando vocês estão aqui em uma pessoa que vocês vão ver o que vocês vão ver. Irmão. É isso aí que ele envia-se no europa. Ele envia-se no agente mais de ninguém do que ele tenha. E isso é padrão? É isso aí que ele faz uma palavra dele. Ela pode usar um 묻o. Porque ele pode ser pintados. Porque ela não fazia uma coisa que o que ele ainda fazia. Não fazia uma coisa. Ele envia-se da sua cabeça. E que não os visitam elas Então estão aqui Na verdade, este é o detalhe Nós somos convosco vocês e convosco vocês Nós somos convosco vocês Nós somos convosco vocês Nós somos convosco vocês Nós estamos convosco vocês Nós passamos 30 anos Nós somos rígicos Eles se movimentaram Nós estamos no seu time Nósワenniamos com essa É assim como direção Aqui é uma vez que o uso outro é mais importante com esse quadro 5 anos ou 6 anos E não o seguinte Problema... Não poderiam viver em nossa vida Não poderiam viver do tempo Não poderiam viver do tempo ou não poderiam viver Então não poderiam viver Não poderiam viver o tempo já que estamos no show Estávamos os animais da espécie. Você tem uma espécie aqui. Por isso, nós temos uma espécie de espécie, vamos falar sobre os animais seus amigos que sejamm em uma pessoa, mas não são menysso e sentidos assim que eles quejamm e a gente quejamm em outros, mas temos uma espécie de mutato, Se você ver se é esse tipo de coisa? Quem vê que esses são os filhos e os filhos? Mas não é isso? Porque isso é esse tipo de coisa que você tem que fazer. Isso é esse tipo de coisa que você tem que fazer. Hoje, como eu disse, é um tempo que você tem que sair com vocês. Mesmo que nós ajudamos com vocês, mas eu me lembro. Vocês estão aqui. Espero que vocês estejam com você. Espero que a gente tenha um tempo pra fazer uma segunda, mas não para você não ter feito uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é o que é o que é o que é? a pessoa que se transforma em um lugar como você pode colocar uma pessoa no lugar em um lugar e a pessoa que não se transforma e não se transforma a relação a situação é a situação onde o que a pessoa não se transforma o que não se transforma a pessoa que não tem a identidade é o que é um Nós não conseguimos fazer isso, para que nós não lhe o conhecê-la. Nós não conseguimos falar com vocês, que eu vou fazer uma história de nós. Nós não conseguimos fazer isso, nós não conseguimos fazer uma coisa. Isso é o que é, porque nós sabemos de mim e nós estamos falando que nós estamos fazendo isso. Nós temos que ter uma criação de Súria que não tem 0 de juros, que a população tem de dinheiro, que tem de dinheiro. Que a população tem de dinheiro. Que a pessoa tem de dinheiro? A�, a pessoa que soa chevemos no bolso A gente vai passar no bolso A gente vai passar para nós Tem heróis e filhos Olhe limpa Olhe, nós vamos lá O que eu quero dizer é que o nome é minha mãe É que eu não vou sair É que a gente vem, que ela vai sair O que você está falando? É que tudo é importante Essa é uma coisa que dizia que o que ele é um bom é um bom é, mesmo que ele seja um bom é um bom mar. E o que ele dizia que ele era um bom bom, e o bom é um bom bom e um bom bom. Ela é uma das ruas do mundo, mas isso é um bom bom. A gente pode ter um bom bom bom. Não pode ser que ele tenha medo de fazer uma coisa. A coisa que ele tem é uma coisa. Tratou a caminhada Gente, irmão Seja em 2020, here uns que não tem mais limita Não tem mais uma coisa Não tem mais essa informação Temos que cair tão tempo na parte da ossia Que homenagens se lhe ensinaram De uma vez também, não é mulher Foi com a uma pésa Quando chegar na parte da casa Quando chegar na parte da família O que é que ocorre, é que estão indo? Não é um mal à пробo de lição, ou um homem de terra. O que é um mal à verdade? Quando é o arroz? É um mal ao mundo. E o que é que ele é que ele vai virar uma área de preocupação que é um aluno que ele vai virar qualquer um aluno que ele vai virar a terra que ele vai virar a terra por isso, porque ele vai virar por isso, ele vem a ver Você vai guardar uma mesa de riqueza, ou não dar a cura uma questão maior E a pessoa vai ligar pra vocês aí, você tem que me rushar E aí você vai, você vai ver como é a mídia que você vai levar A minha mulher estava em que isso estava me liga Eu acho que a mim era um dono com um prazer Eu vou ver um pouco assim e você vai me levar É isso que às vezes você não tem qualquer uma diminuição ou não tem qualquer outro Certo, essa família, matou inteira Não tem ninguém apreça para mim que você tenha um verdadeiro Os caramenses sãomusos até agora E quem não tem nada disso? Quem não tem nada disso lá? E quem não tem nada disso? Que eu não tenho tempo a realizar a situação aqui Porque as pessoas vão fazer isso em vocês Para promover a situação Não tem nada de ver isso Obrigado. Obrigado. Você diz que o cão está sujeitoso. Porque ele não tem nada para entender. É quando você tem hães conhecidos com isso. Você diz que tal como você vai com a família. Nosso cis, nós tínhamos para melhorar. Nós tínhamos para melhorar o o que é! O que ela tínhamos para fazer isso. Para que nós tínhamos o que não fosse um homem que não fosse um homem que estava com um homem que ajudasse. O que seria? Nós tínhamos que tínhamos gente que tínhamos um homem. e pedem-se para as pessoas que não falam que eles sejamem. Eles não falam o que eles falam sobre isso. Nós vamos nos atingirar um pouco por pouco. Nós vamos nos atingirar um pouco por pouco. Nós vamos nos atingirar um pouco por pouco. Não temos um mundo. O mundo tem um mundo que está nascido. E nós vamos nos atingirar. Nós vamos nos atingirar para vocês. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Nós temos que fazer isso. 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 Não tem nada. Obrigado. Nós temos que fazer isso. E aí aung Voy qual éегlessokuva. Está sendo feito assim. Daí L aung way. Aviso, aí é ela. E acho que aí. Aí. Voltando aしょ, Olhe, A primeira coisa que você conhece a gente, ou a primeira coisa que você conhece a gente, ou a primeira coisa que você conhece a gente, ou a segunda coisa que você conhece a gente. Não sabemos o que é a verdadeira coisa. o que vocês estão se conhecendo. Vocês são muito bons. Obrigado por vocês. E que vocês são convosco para vocês. Vocês são convosco para vocês. Vocês estão aqui para vocês. É claro que isso é necessário. Não é verdade. É necessário. E eu acredito que os mazizos são 30 ou 40 anos. Desde a sua casa. Desde a casa. A casa é a casa. E a edição deкиneza. A edição da edição de comunidade. A edição da edição da edição da peça. A edição da edição da noção da terra. Além disso. A edição da edição da comunidade, a carriol das pessoas, os filhos da edição da qualificam mais de 1400 nolent. Não temos 500 nolent que 200 e 300 e 400. 800 nolent. São 11 carriolos. 14 carriolos. Não, desculpe, desculpe, desculpe. Então acальные corett growlятся, especialmente na sociedade do clique das riste emma. 장을 Dizem intr TOMDS que as sáquilhas H companheiras do controle de char dynamic nossa vida escutar peçasistós, Odol-deuz os homens e persegu fundamental. Mas assim um200, é focal onde o controle of theriers tem uma doutoraョ, direita-deficiamento nessa idade. tratar das milhares de controlas são O que você é um atento? Você vai se achar um pouco, porque as pessoas que estão se descançadas, não se tornaram. As pessoas que estão chegando, eles vão se aproximar de uma forma de atos, de uma forma de atos. Nós estamos em uma forma de atos. Nós não ficamos em uma forma de atos. Vou dizer, o seguinte. Outro. Outro. Pois será que o povo é o que a região do Brasil ou a região do Brasil ou do Brasil, ou o Brasil ou o Brasil, ou a região do Brasil ou o Brasil, ou cuente a internacional, o Brasil ou a Recolse do Brasil. Esta pessoa não é. É que. Você pode ser agradecido ou agradecido. coke sim. O que é? Você não aparece. Você viu o Brasil. O que você acha que o senhor quer dizer para tentar mudar a ação? Ou o que você quer dizer que você quer dizer o que pagamos para o fim? O que é isso? Você vai ficar fazendo assim, porque eu quero ver ele. Você pode virar, dizer que você está ficando viagem ou você consegue ver com o que você existe. Eu não sei se你知道. Mas isso é o que você vai fazer. Ou é o que você vai fazer. Eu não vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Não é claro que eu vou fazer. É o que eu estou dizendo. É claro. O que é o que você está dizendo? para nós. Essa é uma coisa que ele se envolveu ao cabo do que faz isso. Aí chyba não é uma educação. Falando como um grande, prazo do 30 anos. A gente quer 내용, a gente precisa do que realmente se veem em relação ao caso. É que isso é uma desculpa para o futuro. O quão do site do país do país do país. O que foi acró categories do país. A quantidade que se se envolveu. Na noite, meu filho, O que você achou agora? Vamos, vamos fazer isso mesmo. Vamos trabalhar em ter tereza e algumas aligabas do que seja. Não podemos, não vamos. Vamos falar para nós aqui. Não vamos dizer para vocês. Vamos fazer o problema do meu ato. É verdade. É uma desina. Eu acho que é uma desina de saúde. É uma desina de saúde, e eu acho que isso é uma desina de saúde. É uma desina de saúde. É uma desina de saúde. Isso não é uma das nossas Elas. Nós falamos, nós falamos. Essa é a passagem de saquinha hoje, Um dia que a gente não deixou a corrigir, Não há nada para quem eles saqueou, Eles saqueou pra coisas diferentes, Eles saqueou para ela até lá, Eles saqueou para a criação de saquinha. Mas vamos ao mesmo tempo? Mas vamos ao mesmo tempo? Vamos ao mesmo tempo? Não vamos ao mesmo tempo. É a história que saqueou a criação. É a história que era um problema. O que a pessoa falou que ela foi criada no mercado estratégico, no mercado estratégico, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Você vai fazer o redor. Obrigado. Obrigado. com oço era um abraço para pegar uma pasta igning a destino que tinha uma reunida que se tornou com muita coisa que o presidente ele foi procurando a todos os que tinham são amigados para que o علismo se torneiam a fazer uma igreja ela se torna o mundo O que é isso que você trabalha com o povo? Você trabalha com o povo? Para não trabalhar com uma pessoa que não tem uma pessoa que não tem. Você tem um homem que não tem. O que é isso que eu tenho? Nós chegamos ao lado daquela época. São os anos. O que é isso que você tem que não tem mais uma coisa? O que não tem que se dizer que nós somos mais um dos? Se viramos, nós vamos olhar para o nosso. O nosso tempo não estávamos. Eu vou falar com o maior alígão Eu não estava fazendo isso Eu não estava fazendo isso 5 ou 6 dias E o que o povo não estava fazendo isso 5 ou 6 dias E com isso A partir de 400 ou 500 E a partir de lá Nós estamos fazendo isso É um trabalho que vocês estão fazendo Ou é um trabalho que vocês estão fazendo isso Nós estamos fazendo isso Nós estamos fazendo isso Se não gostar de vocês se você quiser, eu espero que vocês tenham seu casamento até agora. Nós vamos fazer o seu casamento. Nós acabamos para você fazer o seu casamento. Então, o que foi o que foi? O que foi o que foi? Sim, o que foi o que foi? Como foi o que foi? Antes de fazer o nosso caminho, eles foram nao. A gente tem que se inscreva no Brasil E a gente vai trabalhar com a gente Vai trabalhar em gente Não é isso? Nós não sabemos Nós temos que irmos no cair Nós não temos que irmos para evitar que vocês Vem ver e se encontrar Vamos no cair A gente não tem que irmos no cair Nós precisamos Nós precisamos de lidar com o que temos Nós precisamos de lidarmos Nosso que não temos que irmos Mas isso aí agora não seria. Como você vê, nossa história não havia mais a si! Agora, temos uma coisa que não confundem, não conhecemos, como é que há o gente? Falando com você? Não tem água por dinheiro em sua filha, não tem água, não tem água, não tem água. Não tem água. Tem ouviu alguma pessoa para ficar com de bone, não tem cuidado com o prato. Isso lá! Nós, precisamos conhecer e me perguntar bem a respeito de isso. A mulher que está fazendo com a jantar da própria Também do mundo E a gente vai poder fazer O que acontece em um mundo E a gente vai falar sobre isso E o que você quer fazer com a jantar da própria Na verdade E o que as pessoas que estão fazendo com a jantar da própria Na verdade Na verdade E 80 milhões Não vai ter ninguém Não vai ter pessoas que não acham que ter que dar minha vida E aí Então, tivemos uma aliança de 5 mil milhавulares de serviço de serviço. Tivemos uma aliança de um aliança para acampar, que temos um aliança de 80 mil milhavulares de esse aliança. Nós vimos que isso é um aliança de aliança. Não, não existe um aliança de aliança de serviço de serviço. Nós nos fazemos a pedir aos seus meus filhos que têm um aliança de custos de um aliança. Ele se tornou a partir de esta palestra, o que nós nos tornamos com esse palestra. Como é que se tornou esse palestra? Como eu estava, você tinha um homem que estava ficando bem. Ele começou a fazer uma coisa mais bonita, nem o que foi uma pessoa que estava fechando. Não me lembro de mim. Por que nós nos colocamos em um momento? Há uma espécie de ceração, Nesse poderão estará passando os seus fins, para vocês nos trabalham ao vôo daquinas. Vocês trabalham o nosso trabalho! Nós temos que dar uma opção para quem... ...por que com vocês autáveis ... ...muita do número 23 mil non rituales. Mas vocês deixam você. Você foi só para alguém que... nós não soy desigualdade dos países Nós nos utilizemos fazer um desigualdade em todo o exército... e o nosso corpo estava fazendo aopposição para a minha família e o nosso corpo estava fazendo um informe de que nós estamos acompanhando e temos um acrílico de alguma coisa e a gente tem um vídeo de conversa com várias partes e não tem um acrílico de outros um acrílico é uma fase de um milagro é um acrílico o que está mostrando? o que está? o que está? o que está? Obrigado. Eんだぜひ eu peguei digitar para assistir uma garota de mais. Foi uma garota de mais. Foi uma garota de mais. É uma garota de mais. Vamos ver todos os nossos corpos. Dei até mais. Dizem0, nenhuma garota de mais. Não é garota de mais. Vamos ver mais. Isso não vai avançar. O que você percebeu? Como que dizem a minha irmã, ela é cobrada. Eu não sou eu era tão frio de um caíaco que não saia. Eu sempre fui no seu corpo. Não se esqueceu aязa e a exigir a malha para o filho, nunca saia. Até não se esqueceu de cada um. O que vocês pensam, gente, você vai ficar em casa e zu incomoda. Por quê? O que eles nos inventa a casa, eu sei que eles acabaram. O que ele estava fazendo um descoberto. O que é o que é o que é o que é? Porque o mais esse tempo todo fica a methods de limpar, muito forte do que se tornou. Eles beneficiam a ficar mais assim que eles gostam de fazer e o que eles continuam a fazer para mexer novinho da forma. Eles aguentam de uma escola sobretudo. Eles conseguem cantar uma escultura. E se não conseguem acolá-la, mandam aço. Saí que eles conseguem se... Como é que eles nos pedem? Como é essa cidade? Mas nós estamos no início de 2020. Não tem nenhum problema para colocar lá dentro da cozinha Não tem nenhum problema. Não tem nada. É um problema. É uma humilha. E não tem nada que nos chamarem da vida. Vocês não acharem daqui? Não tem nada da vida aqui. Sem dúvida em vocês estão aí no máximo. O que é isso? E aí, o que é isso? para que você tenha que jogar Ainda não, eu fiz um pouquinho da colô da cadeira Eu fiz isso A equipar com um pedaço O que ele faz isso? A gente vai com a ferramenta que o que você faz A minha minha mão é o que você faz O que você faz isso? Aqui é a que você faz O que você faz 80 mil? O que eu acho? É 80 mil? 90 mil? Você faz isso? Eu vou fazer isso Porque nós vamos fazer isso Eu vou fazer isso E agora eu vou falar, mas já eu vou falar. Seja que aí são a vida dele, pode começar a fazer alguma coisa. Eu já vou falar em tiais, eu vou fazer o que eu fiz. Vou fazer a primeira empresa para quem é? E o que eu vou fazer? porque eu vou fazer isso para não me fazer nada. Eu vou fazer isso para mim, eu vou fazer isso para mim. Eu vou fazer isso para você fazer o que eu fizer. Quando eleitetou a esposa da sua raça, não se entusiasm. E assim você vai chegar a esposa de todas as respostas. Como mesmo? Como é uma caminhada? Você pode entrar e dar uma caminhada. Você vai chegar sono em nua. Você vai chegar a sua traga. Você vai chegar a sua caminhada. Você vai chegar a minha caminhada. Acaboum onde é você? Uma procura que você imagina. Você vai ficar mais caro e envolvido. Nós, como nós vivemos, que nós vivemos, Mas todos nós vivemos na verdade, sendo portada a minha vida, e nós vivemos em ermitação. Então nós vivemos com a geração. Nós vivemos em comuns. Nós ficamos fazendo tudo assim. Nós gostamos de tomar um brilhante. de много de sopecas não existe uma situação a gente já estava falando de 30 anos o artista olha... eu disse que... quem não tem a ver agora e não tem ela não é esse tipo de ser ou seja, necessário muito mais é o seguinte é o artista princípio mas o artista é o artista e também é o artista o artista é o artista o artista a equipe o artista o artista no artista no artista o artista Trêsem dos escadas! Um grande nepícate por geral! Um grande apanho relacionando ao lado do que fazemos. Responde se afiasma. Um grande apanho, um grande apanho. Quanto é tudo que você saiu. Onde doce é uma cúr04? Quando o gente está conseguindo se acostumar. Quando o presidente daquinas, simplesmente não tem que se dar incomoda ao seu tempo, Um grande apanho, quando você morar com o presidente deles, Então, vamos lá, vamos lá. Eu disse que ele estava se torna uma meia de ele. porque eu não fiquei com muita ordem do que eu vou deixar. É isso aqui. Nós nos ajudamos a fazer. Nós nos ajudamos a fazer. Nós não conseguimos viver. Isso é isso. Não conseguimos fazer algo na verdade. Por isso, os pessoas que estão indo para fora. E não conseguimos entrar aqui. Não conseguimos fazer isso daqui. Só que ele não conseguiu. É muito grande, porque ele não vai ficar com ele. Como é que ele não vai ficar com ele? Como é que ele não vai ficar com ele? Por isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Eu gostaria de ver um comentário sobre os pais. Os pais são 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 mais importantes. Os pais. Os pais são os pais. Os pais são as Marvass. Os pais sãoispadas em Arbeca. Os pais são os pais sobaris. Podem terोm-sem chatardão, sala ebareço. Os pais sãoicais. Os pais são felicidades. Os pais são fil beginning. Os pais não podem variar. Os pais são fillukgin deles. Feho milha inevitableira. 은ھens b Western günثings. O que você quer dizer? Mas em termos de tudo o domenio para nãoismo, eu estarei adiando o negócio do juiz dessa compra. Para você não sempre encontrar o que é bonito, só para fazer isso não mesmo. A partir do tempo em termos de criação, ele não estava fazendo muito mais, era bom, a partir do momento em termos básicos, não era. Mas em termos de uma marcha, eu não tinha a marcha de camiseta, não era. Sim, não é muito fácil, não é possível. E a gente vai dar um beijo. Mas por que o chão, a gente vai dar mais de 100 mil e 50 mil, ele tem um bocado muito mais de 200 mil e 50 mil. Vamos sair de todo ano, vamos sair da noite. Vamos sair das pessoas que falam, vamos falar. Vamos ver com o primeiro que a gente tem, o primeiro que a gente tem, a gente vai chegar. Quando a gente tem o primeiro que a gente tem, o primeiro que vem a gente tem essa situação. Vamos ver se não tem um problema. Nós temos um problema. foi o achar que os morrês já estavam tentando se preparando a cidade mas à medida que nós não conseguimos fazer uma época não conseguimos fazer uma queda a terceira振ida é uma situação em siашi nos sentas até nós escolhemos uma das cenas e vai fazer uma situação que eu acho é o estarei que amigos gostam de chegar não conseguimos, não conseguimos, não conseguimos É a mesma coisa a gente não conseguiu, não conseguiu por enquanto não conseguimos O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?